O objetivo do workshop era apresentar a Fraunhoff os nossos procedimentos, responder antecipadamente algumas perguntas que têm surgido ao longo dos anos e eu acho que é muito importante que eles percebam o que nós fazemos, para quem nós fazemos o nosso público-alvo, o nosso objetivo de transferência de tecnologia para a indústria, para que percebam também que aquilo que eles estão a fazer tem uma aplicabilidade real e vai ser utilizada no futuro. O workshop é bastante importante porque normalmente nesta altura do ano recebemos muitas pessoas novas que não conhecem a Fraunhoff, não conhecem como a Fraunhoff funciona, não conhecem bem o que a Fraunhoff faz, nem sequer o que a Fraunhoff é. A minha expectativa é realizar uma boa dissertação, estou no quinto ano do curso e pode-me abrir portas para o meu trabalho profissional, conjugado com isso, ajudar a Fraunhoff a encontrar um bom projeto e a desenvolver alguma coisa que possa subtir efeitos mais para o futuro. Eu penso que a Fraunhoff me pode ajudar a aplicar os conhecimentos que eu aprendi ao longo dos últimos anos no meu curso de engenharia eletrotécnica e, ao mesmo tempo, eu posso ajudar a Fraunhoff a desenvolver os seus projetos internos e aplicar os meus conhecimentos. São novas pessoas que trazem novas ideias, que vêm com vontade de trabalhar, vontade nova, resmenhecida de trabalhar. Não conhecem os nossos projetos e, portanto, têm muita vontade de aprender tudo. E, portanto, de certa forma, também servem para reconhecer a equipa, para revivirar a equipa. Temos muitos projetos que chegaram hoje em dia a uma fase bem mais avançada de projeto. Temos projetos na indústria, temos projetos em consórcios europeus, que começaram exatamente com uma simples tese de mestrado. É uma ótima oportunidade para os alunos, para poderem, muito depressa, estarem em contacto com o público-alvo, fazerem um levantamento de necessidades para não partir por supostos errados e poderem validar muito depressa os protótipos, até durante o desenvolvimento, podem fazer ciclos muito rápidos de validação e garantir que estão aí no caminho certo. também como conduzir os testes, ou seja, têm este apoio, porque são coisas que sequer nunca aprenderam antes e nós podemos ajudar. E têm a certeza que estão a desenvolver coisas que, de facto, têm sentido e são úteis para o dia a dia das pessoas e acho que isso é uma vantagem muito grande. Bom, eu espero que também seja muito importante. Nós gostamos de nos posicionar a algures entre a academia e a indústria, permitir-lhes ter um passo inicial no seu desenvolvimento profissional, não é? E, portanto, eu acho que há uma relação lino-lino para ambos os lados, para um lado para os estudantes, porque têm uma oportunidade de aceder a recursos que em muitas outras analizações não existem para fazer as suas próprias teses de mestrado. para a Fraunhofer, porque é uma oportunidade de rejuvenescer a equipa, de ter novas ideias e de fazer coisas bem interessantes. A Fraunhofer é uma organização, é um centro em que defendo os meus ideais. E, portanto, eu espero conseguir contribuir para uma melhor qualidade de vida das pessoas. Eu, conseguindo estes objetivos, seria maravilhoso. E, portanto, eu gostei do nosso dia. E, portanto, eu estou fazendo um trabalho, de ter novas ideias. Obrigado.